Remédios caseiros para gripes e resfriados. Gripes e resfriados são infecções causadas por vírus comuns que atingem as vias aéreas. É normal que você tenha coriza, sinta dor no corpo, tem um pouco de febre e é. Principalmente, sinta sua garganta irritada combinada com gestão nasal. A intensidade dos sintomas pode variar de pessoa para pessoa, dependendo das condições do sistema imunológico da mesma. Dito isso, é importante lembrar que quadros de gripes e resfriados são autolimitados. Isso significa que o vírus possui um tempo de vida dentro do organismo do indivíduo. Cerca de 3 a 7 dias. Durante esse período o sistema imunológico trabalha para resolver naturalmente o quadro. Por isso, tanto os remédios caseiros quanto os remédios de farmácia não resolvem o quadro, apenas amenizam os sintomas, facilitando para que o próprio organismo complete. Esse ciclo. Se após os 7 dias a gripe ainda não tiver passado, o ideal é procurar um médico, já que outras complicações podem estar envolvidas. Mas a gente sabe que os sintomas da gripe e dos resfriados podem ser muito chatos, dificultando a nossa rotina diária. Pensando nisso, separamos algumas dicas de Remédios, como chás para gripes e resfriados, e charopes caseiros para tosse e gripes. Ingredientes naturais e seus benefícios. Começamos pontuando que o simples fato de manter uma alimentação balanceada na sua rotina já é uma ótima prevenção contra gripes e resfriados, e uma ótima forma de Fortalecer seu sistema imune em casos de infecção. Todos os alimentos naturais possuem seus benefícios. Neste artigo, vamos citar os principais para a redução de sintomas da infecção nas vias aéreas, especificamente. Os alimentos ricos em vitaminas C, alicina e propriedades hidratantes, são os mais recomendados durante os ciclos de vida dos vírus. Isso porque, além de fortalecer o sistema imunológico, eles também possuem substâncias anti-inflamatórias que funcionam como analgésicos para as dores de garganta e hidratam as mucosas das vias aéreas. Reduzindo a tosse. Veja alguns exemplos. Suco de laranja, limão e caju. Esses sucos, que não precisam estar misturados, são ricos em vitaminas C, reforçando o sistema imunológico. Suco de maçã, possui propriedades hidratantes, amenizando a irritação na garganta e, consequentemente, a tosse. Mel, também possui propriedades hidratantes. Alho, rico em alicina, é anti-inflamatório, melhorando sintomas de congestão nasal. Chás para gripe e resfriado. Os chás, os chás para gripe e resfriado podem ser controversos. Algumas pessoas afirmam que eles não possuem tanto efeito como é divulgado por aí. O caso é que tudo irá. Depender da quantidade do princípio ativo contido nas folhas, o que também depende da maneira de cultivo, do solo, da colheita, do armazenamento e da quantidade usada. Ainda assim, um chá sempre cai bem. Veja a seguir nossas receitas. Chá de mel e limão. Seguindo a lógica dos benefícios dispostos no tópico anterior, nada melhor do que juntar tais ingredientes, certo? O chá de mel e limão já é um clássico. Rápido, fácil é. Delicioso. Para prepará-lo, você irá precisar do suco de um limão, dois colheres de sopa de mel e um xícara de água fervente. Primeiro misture bem o mel e a água fervente, e depois adicione o suco puro do limão. O limão deve ser o último ingrediente acrescentado, para não perder suas propriedades. Chá de alho. Apesar de não ser o preferido, o chá de alho é um excelente remédio caseiro para gripe e resfriado. Você vai precisar de três dentes de alho, uma colher de mel, suco de um barra a dois limão e um xícara de água. Ferva a água com os dentes de alho amassados por cerca de cinco minutos. Depois, acrescente o mel e só depois o limão. Bebe o chá ainda morno. Xarope caseiro para tosse e gripe. Você pode fazer um xarope caseiro para tosse e gripe se utilizando dos ingredientes citados anteriormente. Os melhores levam em sua composição, o mel, o alho, a cebola e plantas como o sabuguer e o alcaçuz. Veja as nossas dicas de receita a seguir. Cebola e mel. Antimicrobiano, anti-inflamatório e analgésico. Esse chá é perfeito para quem está lidando com as irritações na garganta. Para prepará-lo, você precisa picar finamente uma cebola grande, cobrir com mel e aquecer em uma panela. Esse processo deve durar cerca de 40 minutos. Depois desse tempo, guarde a mistura em uma garrafa de vidro e tome uma colher a cada 15 ou 30 minutos, até a tosse acalmar. Sabugueiro e o telã pimenta. Esse xarope caseiro é indicado, principalmente, para baixar a febre e descongestionar as vias aéreas. Você irá precisar de 500 ml de água, uma colher de chá de hortelã, pimenta seca, uma colher de chá de flores de sabugueiro secas e 250 ml de mel. Ferva o sabugueiro e a hortelã na água, durante 15 minutos. Depois, você deve coar o líquido e acrescentar o mel até dissolver. Conceve a mistura em um frasco de vidro e tome uma colher sempre que achar necessário. Além dessas, outra dica caseira para diminuir as dores e baixar a febre, é tomar um banho de água fria e colocar uma bolsa de água quente nos músculos doloridos. Comer Uma canja de galinha também já é um clássico graças aos seus benefícios. É um ótimo combo para aumentar a imunidade, a disposição e ainda assim, comer algo leve que não irá machucar a garganta. E aí